O custo de vida em Moçambique tem tendência a aumentar, com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística a indicarem que relativamente a igual período do ano passado, os preços aumentaram em abril na ordem de 7,90%. A ativista social Telma Adriano afirma que o impacto é forte para as populações mais vulneráveis, principalmente na província de Cabo Delgado. No mesmo âmbito diz que em Cabo Delgado em particular, a insurgência está a afetar a nossa economia de uma forma muito devastadora. Segundo a economista Nelson Langa, para inverter a situação, o governo pode adotar medidas para atenuar o impacto de choques externos derivados da alta de preços de combustíveis. Há pouco foi revisto o salário mínimo, no entanto os aumentos não corresponderam às expectativas da classe laboral. Os empregadores, segundo Paulino Coça, da Confederação das Associações Econômicas, dizem-se sem alternativa para atenuar o custo de vida, através de um aumento salarial mais robusto, tendo em conta as dificuldades para aumentar a produção, devido à subida do custo das matérias-primas no mercado internacional. Entretanto, segundo o economista do Banco de Moçambique, Pinto Ribeiro, o aumento dos preços de alguns produtos de exportação, como o gás natural, o alumínio e o carvão, poderá contribuir para o alívio do custo de vida.